Hoje eu vou falar sobre Senhoras do Salém, que eu já falei um pouco sobre isso naquele vídeo que eu fiz falando dos filmes do Rob Zumbi, mas eu vou complementar um pouco nas coisas que eu acho, assim, que é um filme que todo mundo rejeita, muitas pessoas acham muito ruim, que foi um dos piores filmes do Rob Zumbi, mas eu discordo em tese, porque é um filme, assim, com uma outra atmosfera, a pessoa fica muito perdida vendo ele, porque é uma coisa, assim, muito de outro mundo, sempre é o mesmo elenco, isso aí tu nem precisa planejar. Mas, assim, a trilha sonora é legal, é bem anos 70 também, e a Sherry Moon, que é a protagonista, é super, assim, meio hippie, maconheira e tal, e eles usam vinil, coisas, assim, que remetem muitas coisas pra mim, que eu fico muito, assim, feliz olhando. E, assim, é muito legal de ver, até certo ponto começa a ficar meio sinistro quando as vizinhas dela, tu vê que elas são bruxas da época de Salém, que, de uma certa forma, reencarnaram, e estão tentando levar a, meio que, uma oferenda, que é a protagonista, né, pro Satã. E daí começa uma atmosfera meio, e daí, como ela é radialista, eu achei isso muito legal, a protagonista é radialista. E daí vai lá um cara que, ele tem uma banda e tal, e começa a falar umas coisas de Satanás e não sei mais o quê, e fica uma coisa meio sinistra, assim, as pessoas ficam todas se olhando, meio que rindo, tirando o sarro dele, e começa a acontecer as coisas com ela, quando ela recebe um LP, que o nome da banda é As Bruxas, só que, né, é das bruxas de verdade. E daí é uma música que, pra mulheres bruxas nascidas em Salém, ficou, tipo, uma maldição que as bruxas tinham deixado. Então, ficou uma situação meio, assim, tipo, as que eram amaldiçoadas, escutavam aquela música e meio que ficavam perturbadas e tal, vendo coisas, alucinações. E a protagonista começa a enlouquecer, começa a enlouquecer, meio que termina com o namorado, e ninguém entende o que acontece e tal. Tem muita pena, porque as bruxas matam um cara inocente que vai lá procurar ela. E o filme não tem muita explicação, assim, porque no final acontece uma coisa e a mulher some e tal, e começa, assim, a dar explicação. Então, é uma coisa meio, assim, que tu fica olhando o filme e tu pensa, nossa, eu fiquei olhando isso. Mas é, assim, completamente bizarro, sabe? É uma coisa bem bizarra, assim, tem cenas que mostram coisas bem esquecidas, bem tipo de hobby zumbi mesmo. Então, eu continuo achando que um dos melhores filmes que ele fez foi o Halloween, o remake do Halloween. Mas estamos aí, né, esperando outros filmes. Vamos ver agora esse próximo que ele tá fazendo. Daí eu vou dar o meu parecer. Até mais, gente.